Bem-vindo ao herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do Beyonder, aquele que veio do além. Eu vim do além. O Beyonder surgiu na revista Secret Wars nº 1, de 1984, mas a sua história de origem seria contada de maneira fracionada ao longo de várias histórias que iremos citar nesse vídeo. Conforme mostrado na revista New Avengers Vol. 3, nº 33, Beyonder era uma criança da raça de super-síris conhecida como Beyonders, seres naturais de outra dimensão que possuem poderes ilimitados em seu universo. Embora estivessem em sua dimensão, a atenção do jovem Beyonder seria atraída para a Terra, quando o Dr. Destino decidiu recriar um objeto de Wakanda, que no passado atraía meteoros de vibranium. Na busca por sua ganância em ter um dos metais mais poderosos do universo, o Dr. Destino acabou, na verdade, fazendo com que o Beyonder focasse as suas atenções na Terra, conforme mostrado na revista Fall of the Hulk's Alpha. Observando o nosso planeta por uma fenda entre as realidades que ligava as duas dimensões, a criança da raça Beyonder ficaria extremamente fascinada ao descobrir sobre a existência de super-seres naquele planeta azul, que constantemente batalhavam entre si em uma eterna luta do bem contra o mal. Dessa forma, por conta de sua idade, o Beyonder decidiria pegar aqueles minúsculos seres para serem os seus bonequinhos de ação e batalharem entre si até as últimas consequências, para, de fato, decidirem qual deles era o ser mais poderoso do universo. Para isso, ele utilizou o seu vasto poder e, em instantes, criou uma dimensão feita com diversos fragmentos da realidade, chamada Battleworld, um lugar em que os super-seres poderiam se enfrentar até as últimas consequências. Reunindo um grupo de heróis e vilões super-poderosos para batalharem até o fim em seu Battleworld, Beyonder primeiro dá aos heróis uma demonstração de seu vasto poder, apagando, em segundos, toda uma galáxia da existência. Depois disso, ele decidiu se introduzir com uma voz onipotente e onipresente, dizendo Eu vim do além. Execute seus inimigos e todos os seus desejos serão atendidos. Nenhum de seus sonhos é impossível de ser realizado por mim. Conforme mostrado em Marvel Super Heroes Secret War nº 1, de 1984, Todos os heróis e vilões ficaram espontados com aquele vasto poder, exceto por Galactus e pelo Doutor Destino, que decidiram usar os seus poderes para atacar diretamente o Beyonder. Entretanto, em segundos os dois foram subjugados pelo extremo poder daquela poderosa entidade cósmica. Dessa forma, sem alternativas, os maiores heróis e vilões da Marvel Comics batalham entre si, em uma luta sem fim, para atender os sádicos desejos daquele poderoso ser, dando início ao evento conhecido como Guerras Secretas. Após uma luta intensa por diversas edições, o Doutor Destino descobriu que, na verdade, o verdadeiro inimigo era o Beyonder, e entraria em rota de colisão contra aquele poderoso ser. Desafiando aquela entidade de poder ilimitado para um combate, o Doutor Destino quase é exterminado da existência, mas graças a seus inúmeros apetrechos tecnológicos, ele consegue sobreviver, e ainda consegue exorpar os poderes do Beyonder, tornando-se um verdadeiro deus, conforme mostrado na revista Marvel Super Heroes Secret War nº 10. Com seu poder, ele ordena que a luta tenha fim, e dá tudo o que os heróis e vilões desejam. Entretanto, logo depois ele muda de postura, e decide massacrar todos os heróis. Devido à alta gama de oponentes, o Doutor Destino decidiu dar uma micro-fação de seu poder, além da imaginação, para Ulisses Kahl, o Garra Sônica que estava atuando como seu braço direito. Sendo rapidamente atacado com extrema força pelo Capitão América, Klau fica estranhamente fascinado pela coragem e determinação do herói patriota. Indo até o Encontro do Destino, o Capitão desafia a sua onipotência, e é vaporizado da existência, mas subitamente, ele acaba sendo reconstruído, e é executado novamente, para em segundos ser reconstruído mais uma vez. Apavorado com aquela visão, Destino perde o controle de seus poderes, e Klau aproveita para reclamar para si todas aquelas habilidades, revelando que, na verdade, ele era o Beyonder, que possuiu o corpo do vilão, e com a sua pequena fração de poder, estava ressuscitando o Capitão América. Agora, com todos os seus poderes finalmente restabelecidos, o poderoso personagem dá um fim às guerras secretas, enviando para casa todos aqueles guerreiros. Entretanto, essa não seria a última vez em que veríamos o Beyonder, pois meses após o fim das guerras secretas, ele conseguiria deixar a sua realidade, e se materializar na Terra. Se materializando como uma forma deformada de heróis, o Beyonder encontra o Homem Molecular, e revela, que estava em busca de entender mais sobre a raça humana, sobre seus desejos e necessidades. Depois de ter encontrado o Homem Nuclear, o nosso personagem continuaria vagando pelo mundo como uma forma de energia, até finalmente se materializar na frente de um escritor de cinema, utilizando a aparência do Homem Molecular, decidindo que concederia àquele Homem superpoderes, o transformando no Thundershock, um ser dotado de imensos poderes, que logo se tornaria uma grande ameaça para ser enfrentada pelos maiores heróis da Terra, como por exemplo, o Homem de Ferro, conforme mostrado em Iron Man nº 197. Depois, Beyonder acabaria decidindo escolher uma nova aparência, tornando-se, igual o homem que julgava ser a pessoa mais corajosa da Terra, o Capitão América. Vagando pelo nosso mundo em busca de entender como funcionava a raça humana, o nosso personagem entrou em rota de colisão, com alguns heróis, como Luke Cage e o Punho de Ferro, além do Homem-Aranha, de quem ele começaria a perguntar algumas coisas sobre os seres humanos. Eventualmente, o Beyonder mudaria mais uma vez a sua aparência, mantendo o rosto do Capitão América, mas agora adotando cabelos negros e cacheados, decidindo que iria se tornar o soberano de nosso planeta, controlando toda a vida com seu vasto poder, dando início ao evento Guerra e Secretas 2, onde vários heróis tiveram que se opor a seus infinitos poderes. Sendo uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo da Marvel Comics, o Beyonder é adotado em sua dimensão e no Battleworld de onipresença e onipotência, podendo até mesmo varrer da existência em segundos uma galáxia inteira. Porém, quando aqueles da raça Beyonder entraram em nosso mundo, eles perderam um pouco de seu poder. Essa perda repentina de poder, inclusive permitiu no futuro, que Doutor Destino subjulgasse diversos Beyonders, usurpando seus poderes, para transformar no Deus Imperador Destino. Para entender como isso aconteceu e como o Doutor Destino ficou tão poderoso, clica no card que está aparecendo agora na sua tela. Mas, ainda que com menos poder em nossa dimensão, o Beyonder ainda possui várias habilidades, podendo controlar a realidade em diversos níveis, sendo capaz de desfazer desde um trem, apenas utilizando seu pensamento, ou até mesmo feitos realmente inacreditáveis, como quando ele conseguiu lutar sozinho contra todos os celestiais, e ainda sair vitorioso, pois ainda que com uma pequena fração de seu poder, ele ainda era mais poderoso do que todas as entidades da Marvel juntas. Essas e outras habilidades do Beyonder você pode conferir, clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela, onde listamos todos os feitos e os poderes do Beyonder. Aparecendo em algumas mídias, o Beyonder está presente no desenho Vingadores, Heróis Unidos, Bom, eu venho do além. Você é o Beyonder, já saquei. Beyonder? Gostei de você. Posso usar esse nome? E na série animada do Homem-Aranha, sendo o mentor da Madame Teia. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã daquele que veio do além. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origem, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Escaraplex! Eu já fiz outros vídeos sobre personagens da Marvel Comics, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigado!